Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Ao todo, 85% dos servidores públicos gaúchos não receberão o pagamento dos salários referentes ao mês de julho em dia. É, não é nenhuma surpresa, este governo não apresentou até aqui nenhum projeto para o nosso estado, ele apenas retirou direitos e garantias que são constitucionais. Quem é que trabalha o mês inteiro e chega no final do mês e não recebe seu salário na integridade? Como é que um pai de família vai viver com seu salário parcelado por três anos que nem está este governo fazendo com os nossos brigadianos, os nossos professores? Além da situação financeira calamitosa, professores e funcionários de escolas do estado têm que lidar com a insegurança de não saber quem será o próximo demitido. Isso porque Sartori demitiu cerca de 200 trabalhadores temporários neste mês e publicou um decreto no último 18 de julho que autoriza a contratação pelo estado de novos servidores, desrespeitando assim a lei federal que impede a adoção de tais medidas durante o período eleitoral. Ontem nós estivemos no Ministério Público Federal, eleitoral, fizemos a denúncia, pedimos para que o Ministério Público faça a averiguação, ontem o próprio desembargador já disse que faria isso e nos pediu também o nome das pessoas, provavelmente eles serão chamados para serem ouvidos pelo Ministério. Não pode demitir desde 7 de julho, o governo desconhece e lança um decreto para contratação emergencial que também é proibido pela lei eleitoral. Hoje o governo está fora da lei. A greve de fome começou com o protocolo de um documento endereçado à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e aos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Alexandre Moraes. Os seis manifestantes cobram a análise de propostas que ainda tramitam na casa sobre a prisão em segunda instância. Eles isentaram da responsabilidade os outros cinco ministros do Supremo favoráveis à presunção de inocência. A luta é pela libertação e o direito ao ex-presidente Lula concorrer nas próximas eleições. Após a entrega da carta houve tumulto e violência por parte dos seguranças e da polícia militar. E aí, trabalhadores que hoje têm um emprego, têm uma carteira registrada, atitude que tomaram aqui, de tentarem nos pisotear como se nós fôssemos bichos. Como será o dia deles amanhã na velocidade que o Brasil pague? Por volta das 10 horas da manhã, o auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa, já estava lotado. O discurso por aqui era unânime. Todos contra a medida provisória do saneamento, que irá privatizar o setor. A MP torna obrigatório o chamamento público antes das empresas estaduais firmarem ou renovarem contratos de programas com os municípios. O medo é que a iniciativa privada se interesse apenas por cidades rentáveis e esqueça as mais pobres. A MP 844, editada pelo presidente Michel Temer, no dia 6 de julho, pode desestruturar totalmente o setor de saneamento do nosso país. Ela traz com ela três pontos que podem acabar com o setor. O pior deles é, por meio da medida provisória, todos os municípios agora serão obrigados a fazer chamamento público. O que vai acontecer? Os municípios mais rentáveis irão para a mão da iniciativa privada ou para operadoras públicas, mas que tenham foco nos municípios grandes. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br